Banana Tree, Bananeira Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei não, sei lá com você Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei não, é uma maneira de ver Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei não, sei lá com você Bananeira não sei, bananeira sei lá Bananeira sei, não é uma maneira de ver Bananeira não sei, bananeira sei lá Bananeira sei, não sei lá com você Será no fundo do quintal Quintal do seu olhar Olhar do coração Olhar do coração Olhar do coração Olhar do coração Música Otmaro Ruiz Música Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei lá, é uma maneira de ver Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei lá, não sei lá com você Será no fundo do quintal, quintal do seu olhar, olhar do coração Música 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 Música